Eu crio Curiós já há 15 anos, até pouco tempo eu não me dedicava 100%, mas de um ano para cá, em função da minha aposentadoria, hoje a dedicação é muito grande, por essas aves que realmente já dizem tudo, amigo do homem. Eu sou de Porto Alegre, Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e eu sou conhecido no meio como Valencio. Conta para mim também se o seu criatório é um criatório comercial, amadorista, é importante a gente falar para a galera. O meu criatório, o nome do criatório é Curiódomo Valencio, nas redes sociais, Instagram, Facebook, site, e é um criatório, é um criatório amador, na verdade, não sou comercial. E também não tem essa pretensão de ser comercial, porque a gente sempre se preocupou ter um plantel reduzido, com a qualidade, para poder buscar realmente alta genética. Então a gente optou por ser, hoje eu conto com 15 fêmeas matrizes e 4 galadores. Esse é meu plantel. E aí